Boa tarde, amigos aí do Instagram e, claro, do YouTube da Rádio Mais Brasil UK, a sua rádio brasileira aqui no Reino Unido. Oferecimento Speed Fast Money Transfer, Avex Services, né? Levando aí grandes artistas aí pros grandes shows, fazendo esse traslado maravilhoso. Eu estou com ele, um dos remanescentes do Bom MPB. Que maravilha, pro show de amanhã à noite aqui, oferecimento, produção, claro, Backstage Productions, que alegria, que felicidade ter você aqui, Martinho da Vila. E aí, tudo bem? Beleza. Estou chegando, feliz da vida. Chegou já nessa pegada aí de Londres, eu estou vendo você observando muita coisa aqui no hotel, né? Hoje está tipo Londres mesmo, está meio cinza aqui, né, Martinho? Não está igual o Rio, não. Aqui está cinzentinho. Isso. Mas está bonito, de qualquer maneira. E, Martinho, vamos falar um pouco primeiro dessa turnê aí que você está fazendo. Já começou lá em Fara, em Portugal, né? A gente viu casa lotada por lá, né? Como que foi? Fala pra gente aí. Foi uma maravilha lá. Aí, ainda vou voltar por lá ainda. Porque eu ainda vou pra Berlim, depois vou a Paris. E... E Coimbra lá também. Depois volto pra Braga, Coimbra, e faço o último show, dia 26, no Teatro Coliseu do Porto, que é... Porque é lindo. É lindão. E depois, dois dias após, no de Lisboa... É maravilha. Aí, muito bom. E depois eu vou regressar. Aí... Devagarinho. Devagarinho. Devagar, devagarinho. Devagar. Martinho, como que é? Fala pro pessoal aí o seguinte. Porque, claro, a gente tá vendo aí essa força sua aí no palco, em pé, o show todo, né? Essa loucura. Pô, o Martinho até hoje fazendo o show em pé aí pro povo aí, tantos anos de carreira. Como que ele se prepara, né? Pra fazer uma turnê tão importante pra Europa aqui, pros brasileiros aí? É, o preparo principal é estar seguro, é estar com uma banda legal, eu tenho isso, a galera boa, tem uma equipe boa por trás, então quando eu entro no palco eu tô tranquilo. Aí o show, pra mim, é uma diversão, porque eu não só divirto as pessoas, eu tento emocioná-los também, levar a reflexão, e eu também me divirto. Porque o palco, pra mim, é o melhor lugar. É, e vendo esses brasileiros aqui com um olhar, com um brilho no olhar, o brasileiro na Europa tem um brilho diferente, porque, né, Martinho da Vila equipa a galera, né? Exatamente. E o brasileiro fora do Brasil é mais brasileiro, né? É verdade. É isso, muito bom. Martinho, então agora vamos falar agora desse show pra Londres, vamos falar um pouquinho sobre o que que você prepara pra galera de diferente do que de um show normal lá no Brasil. O que que você faz aqui pro povo, vão aqui amanhã, aqui no Out to Easley, então aqui pertinho onde nós estamos agora, né? Fala pra galera aí, Martinho. Olha, eu, nos meus espetáculos, eu não preparo um show pra cada lugar. O mesmo show que eu fiz lá em Portugal, no Faro, vou fazer aqui, vou fazer em todos os lugares, e se eu, o primeiro show que eu vou fazer no Brasil, eu vou fazer o mesmo também. É um repertório. É, porque o importante é você levar a sua proposta, né? Não é só preparar o show pra aquilo que as pessoas querem. Sim. Porque nós temos que também mostrar o que a gente tem, tem informações novas. É um show que tem, 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 é, solos, tem, tem instrumental, tem muita percussão, tem dança, tem tudo. É o pai da alegria, né? É o pai da alegria. É o pai da alegria. Hoje a gente tava relembrando na Rádio Mais Brasil que é o pai da alegria na novela Laços de Família, rapaz. Você lembra desse aí? Exatamente. A gente repetou, né? É, eu sou o pai da alegria porque eu tenho uma filha que se chama Alegria. Alegria, exatamente. Martinho, agora vamos falar aqui agora pra galera aqui do Instagram da Rádio. Um beijo pra vocês do Instagram da Rádio Mais Brasil Oficial, da Backstage Productions, arroba Backstage Productions, UK. 2022 é um ano diferente, especial, porque você foi homenageado lá na Vila Isabel, né? Normalmente você escreve enredo pra esse pessoal, dessa vez foi diferente. Exatamente, eu costumo fazer enredo, fazer samba e enredo. Este ano eu fui o enredo. O enredo. Ah, foi muito bom, foi uma emoção diferente, que é muito raro as escolas samba fazerem como tema uma pessoa viva. Geralmente, eu ainda nem morri, já sou enredo. Já sou homenageado. É isso, foi muito bom. E você se homenageado na própria escola, aí a emoção é maior ainda. E é Martinho da Vila por causa da Vila Isabel, né? Exatamente. Por causa do bairro de Vila Isabel e da escola de samba unido de Vila Isabel. Maravilha, olha só. Então, pra encerrar, fala pro pessoal aí agora os novos projetos do Martinho da Vila. 2022, com certeza você não para, que a gente tá vendo aí essa força do Martinho da Vila. Fala pra galera o que você tem feito de novo, o que eles podem esperar aí do Martinho da Vila agora nessa retomada de shows aí pós-pandemia. Eu vou preparar um novo disco e quando eu voltar vou gravá-lo em julho, assim, pra ser lançado no próximo ano. E eu chego no Rio, eu passo uns dois dias, assim, que eu tenho que, eu vou pra um lugar que eu chamo de meu Off Rio, que é uma propriedade rural, aí eu fico lá fiscalizando os passarinhos, vocês tão voando bem. Fiscalizando os passarinhos. Exato, tem que ver, vocês tão voando direitinho, né? É, pô. Vamos checar, né? Aí depois eu vou pra São Paulo. Boa. Aí eu vou fazer três dias de shows lá em São Paulo e depois eu vou por aí. Sim, vai por aí, vamos gravar, né? Exato. Que maravilha. Muito obrigado aí, ó, cada ouvinte aí, você é do Instagram da rádio, estamos aqui também no YouTube da Rádio Mais Brasil, ok? Martinho, chama a galera aí agora, tá mal vivo no Instagram. Quem não pode perder o show amanhã, né, Martinho, aqui em Londres, né? Ó, pessoal, amanhã vai ser só alegria. Só alegria. O pai da alegria, Martinho da Vila. Muito obrigado. Felicidade, boa sorte, até amanhã. Valeu, gente. Valeu, gente.